Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Bom, acabei de chegar do Enem e vim fazer aqui um vídeo. O que você fez no Enem? Teve o Enem Digital. Eu fui auxiliar de tecnologia lá. Estava trabalhando no auxílio ali dos computadores, enfim, subindo o sistema, entre outras particularidades do Enem Digital, que tem toda uma estrutura voltada para que, de maneira online, os participantes façam as provas. E deu tudo certo, deu tudo certo e valeu a experiência. Semana que vem tem outra prova. E aquilo que eu disse, não acreditava que teríamos concursos nesses dias agora, 24 e 31. Aliás, 31 e 24 já foi. 31 foi hoje e dia 7 no mês que vem. Por causa do Enem Digital. E pouca gente sabia, mas teve o Enem Digital, enfim, concursos só depois do dia 7. Mas, vou falar em concursos. Eu já estava mudando de assunto aqui. Qual que é o assunto do vídeo? Nomeação dos auxiliares técnicos de educação. Foi para isso que você veio para esse vídeo. Vamos falar sobre isso. Bom, Rogério, você errou. Disse que ia sair no sábado. Eu disse que havia a possibilidade de sair no sábado. Porém, já algumas pessoas disseram que há a possibilidade de sair na terça-feira agora, dia 2. Mas, tem um porém. Tem um porém disso aí. É o seguinte. O sindicato disse que, até o final de fevereiro, vão nomear todos os cargos que foram autorizados. Auxiliar técnico de educação, 1.109 nomeações. Segundo o sindicato, o que deu a entender é que até o final do mês vão nomear os 1.109. O que eu estava pensando aqui com vocês? O que eu acho que pode acontecer? Chamadas escalonadas. Como isso? 400 em uma semana, 400 na outra. E depois dividem em duas. E aí, em quatro semanas, o que vai ser até o final do mês de fevereiro, dá quatro semanas. Chamam todos os... nomeiam, no caso, todos os 1.109. Eu acho que é até mais fácil para manter o controle. Você... controle em que sentido? Para controlar as nomeações sem efeito. O que é a nomeação sem efeito? É quando a pessoa é convocada a comparecer na escolha de vagas. Não comparece, é dado como desistente, aí colocam como a nomeação sem efeito. Então, sai nomeações... Por exemplo, 300 pessoas, elas seriam nomeadas. Então, sai nomeação de algumas pessoas e outras que faltaram, eles colocam como nomeação sem efeito. Então, até acredito que com o chamamento escalonado, até um certo controle com relação às nomeações sem efeito. O pessoal investigou, andou observando as provas anteriores, aliás, as nomeações anteriores desse concurso de auxiliar técnico de educação. E disseram que, na verdade, não é o que estávamos acreditando, a um certo ponto. Que a nomeação vem assim antes. Não, na realidade, primeiro vai ter uma chamada, você vai escolher a escola que você pretende trabalhar. E depois dessa escolha, sim, que sai a nomeação. Então, a nomeação sai somente depois da escolha da escola. E aí, depois você vai para todo o processo de exame médico. E eu acredito, eu acho que, mesmo nomeado, você passa pelo exame. Se der algum problema no exame, aí mais para frente, se você não passar no exame médico, eles colocam a nomeação sem efeito. Então, eu entendi isso. Se eu estiver errado, corrija aqui. Pode ser também que é só depois do ápito que sai a nomeação. Mas, o que eu tenho certeza, pelo que observaram, a certeza que ficou é que não vem a nomeação agora. Por exemplo, vai vir a chamada e a nomeação. Não, vem a chamada. Primeiro vem a chamada, não vem a nomeação. Por isso, acreditamos que nessa semana pode ter chamada já, porque não é a nomeação. É a chamada para a escolha da escola, a escolha de vagas. Vai ser feita como? Pela classificação, 400 pessoas são convocadas. Vai chamar do 1 ao 400, mas não vai ser bem assim. Não vai ser bem assim. Por exemplo, vão chamar 400 pessoas. Como que vai ser esta distribuição? Como que vai ser essa separação dos grupos? 400 pessoas, 5% são PCD. Então, você tem 5% de 400, são 20. Então, 20 PCDs vão para a escolha e aí tem todo um critério. Quando 19 pessoas escolhem, a 20ª é um PCD. É assim que funciona. O primeiro PCD escolhe e assim por diante. Quando for 38 que escolheram é ver um PCD, tem essa ordem aí. Tem também a cota racial. 400 pessoas são convocadas. 20% da cota racial. Então, 80 das cotas. O que vai acontecer? Então, 300 na ampla concorrência, 80 das cotas. 20 PCD. A cada 5 que vão escolher a vaga, um das cotas raciais escolhe. Seria a quinta escolha. O primeiro vai escolher. Porque é 20%. E aí, a cada 20, um PCD escolhe. É assim que funciona. Está um pouco confuso, mas é tranquilo. Não se preocupe que a prefeitura vai organizar isso aí. E vai ter alguém responsável para fazer esses cálculos e fazer essa distributiva. Você não precisa estar se preocupando com isso. A não ser que você desconfie da falta de competência, sei lá. E queira abrir um recurso reclamando. Tudo bem, mas se eu fosse você, não ficava preocupada e preocupada com isso não. Pode deixar que eles vão fazer tudo certinho. Então, se tem 400 escolhas, 400 convocações na semana, vai ser dessa maneira. 300 da ampla concorrência, 80 da lista AFRO, 20 da lista PCD. Para outra semana, mais 400. Aí muda. Só vai ter 16 PCD, certo? Aí vai 304 da ampla, porque as 4 que somaram a PCD vai para a ampla. Por que 16? Porque só foram aprovadas 36 pessoas PCD. E aí, 80 da AFRO. E assim por diante. Aí eu acredito que, após a escolha de vagas, a nomeação é rápida e a nomeação sem efeito já sai em seguida. Por isso que eu acredito mais que a nomeação não sai depois do hábito. O hábito vai demorar muito. Eu acredito que a nomeação sai antes mesmo da perícia, do hábito. A nomeação sai depois da escolha de vagas. É o que eu estou acreditando. E se for dessa maneira, terá uma certa celeridade no que se respeita à escolha da vaga. Então, nesse sentido, o sindicato está certo. Escolhas, chamadas e nomeações até o final de fevereiro são possíveis. Você chama 400 nessa semana, 400 na outra, 800. Depois na outra, 200. Já dá 1.000, depois mais 200. 1.200 ou, a depender das desistências, até mais. Pode ser que chame 400 nas quatro semanas. Por conta das desistências aí, chega a 1.600. Ah, Rogério, 1.600, como que vai ser isso? Agora tem que pegar o calculador, que de cabeça não vai ser fácil, não. 1.600 vezes 20. 320 da lista afro, de 1.600, né? 320 menos os 36. PCD, 1.244 da ampla concorrência. Se chegar às 1.600, se chamarem 1.600 pessoas, por conta das desistências, ainda chega a 1.244. Mas, isso é o... A gente não sabe o que vai acontecer. Talvez as desistências sejam maiores do que a gente está imaginando. Não sei, o tempo dirá. Mas, que haverá desistências, isso eu tenho certeza. Então, o que eu penso, pessoal? Vamos continuar acompanhando. A partir de terça-feira, Diário Oficial. Terça, quinta e sábado. Acho que são os dias mais importantes e que realmente saem alguma novidade. Terça, quinta e sábado. Então, toda terça, quinta e sábado, é obrigação olhar o Diário Oficial. Nessa semana, na outra. E a gente vai olhando. Chegado o final de fevereiro, não teve essas nomeações, não teve essas chamadas? Alguém mentiu. Mentira houve. Por parte da prefeitura, por parte do sindicato. Porque prometeram, sim, essas nomeações, agora. Em fevereiro. O Colas falou janeiro. Em janeiro saiu só a autorização. E as nomeações em fevereiro. Então, eu tenho alguma pessoa que falou, ah, mas será que eles não fizeram isso só para o pessoal parar de encher o saco? E, na verdade, vão esperar o primeiro contrato acabar para fazer a nomeação? Faz sentido. Não vou dizer que é impossível pensar nisso, porque, realmente, se for pensar no ano passado a resistência que esse governo teve em fazer chamadas, é possível pensar isso. Mas, vamos primeiro esperar o tempo passar e acreditar no que o sindicato está dizendo. Por enquanto. Tá certo? É isso. Então, vamos acompanhar o diálogo oficial e ver como é que vai ser essa chamada aí. Tá certo? Até a próxima. Valeu!